Eu tenho dois poemas que eu gostaria de recitar Um fala um pouco assim da minha história E o outro um ponho merótico Então vocês querem ouvir primeiro? Merótico! Esporte! 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 Razão! Vamos lá? Meus olhos não mentem Quando buscam tua boca citar Não mente o meu olhar Nem meu simples desejo De me encostar em teu peito E assim ficar Estar Esses olhos podem te dizer De todo o amor que sinto São espelhos refletindo A verdade urgente em te amar Meus olhos não mentem Não decimulam essa vontade De me despir inteira Em te penetrar Obrigada 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 E o segundo conta Um pouco do meu passado E minha luta Contra Contra a depressão E depois que eu me transitei Isso já tem quase seis anos Antônio é uma pessoa muito mais feliz Felizmente Graças a Deus E eu fiz esse poema Falando sobre a minha felicidade E a minha aceitação De passadas tristezas Desenganos Amarguras colhidas em 24 anos De velhas ilusões De pequenas traições De cada injusto mal De cada espinho De cada crueldade De cada pesar Minha alma permanece Forte e tranquila De cada morte Que anda a viver comigo De cada cicatriz Eu fiz Nem tristeza Nem dor Mas uma heroica Alegria Alegria sem causa Alegria animal Que nem um mal Pode vencer Doido prazer De respirar Alegria voluptuosa Encontrar Um mar de chamas Aceso Nos seus olhares Prazer em regressar E sem caprichos Feito planta E feito bicho Volupe em renegar E destruir o tédio De me entregar a vida Como a quem Se entrega um vício Alegria brutal Primitiva Alegria por estar viva Feliz ou infeliz Mas aqui Muito presa A minha raiz Alegria de me sentir Em cada dia Mais cansada Mais triste Mais dolorida Mais amada Mais agradecida Cada vez mais Agarrada Alegria de vida